Olá! A internet caiu, gente. Isso acontece, né? Da internet cair, isso faz parte do ao vivo. Então a gente teve que voltar aqui de novo, tá? Não sei o que aconteceu com a internet. A gente vai esperar um pouquinho o pessoal ir entrando novamente. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver se entrou aqui direitinho. Ai, meu Deus. Não? Virei a câmera. Voltou? Deixa eu ver. Peraí, gente, que a câmera virou. Pronto. Ai, meu Deus. Voltamos aqui. Então vou esperar um pouquinho o pessoal ir entrando novamente. Olá, Rosa. Oi, Priscila. Isso acontece, né? São coisas de internet ao vivo. Conexão caiu e a live encerrou sozinha, gente. Então a gente teve que voltar aqui novamente, tá? Vou esperar um pouquinho vocês irem entrando novamente. Oi, Fernanda. Compartilha a live, tudo de novo, pra gente continuar. Então ficou salvo a primeira fase, que foi o bolo que a gente fez. E agora vai ficar salvo a segunda fase, que vai ser a parte da decoração, tá? Voltamos, Patrícia. Oi, Bel, novamente. Gente, esperar só mais um pouquinho o pessoal voltar. Compartilhem aí, novamente. Olá, Edne. Boa tarde, seja bem-vinda. Priscila, os produtos da Arcolor são excelentes, né, Priscila? Maravilhosos. Cada um a gente consegue, além de fazer o que ele promete, ainda fazer modificações nele pra fazer um bolo de café, por exemplo. Perfeito, né? Então dá pra gente fazer bastante coisa aí com os produtos da Arcolor. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver se o pessoal tá voltando aqui pra gente continuar. Já voltou bastante gente, acho que a gente já pode continuar, né? Então vamos lá, ó. Já passei a gordurinha vegetal no meu isopor. Agora a gente já falou também sobre as pastas. Eu vou iniciar, então, fazendo a cobertura, tá? Vou utilizar a pasta branca da Arcolor. Misturada com massa para flores, tá? Porque a gente vai fazer essa cobertura na lateral, saindo um pouquinho pra fora. E como a gente vai cobrir por duas etapas, tampa e lateral, é legal dar uma misturadinha com massa para flores, porque vai ajudar a firmar a sua pasta americana, por ela ter mais elasticidade, uma secagem maior. Ela ajuda a firmar e você vai conseguir apoiar na lateral do seu bolo com mais facilidade, tá? Então eu vou vir aqui. Deixa eu pegar aqui um estiletezinho. Vou abrir a minha pasta branca. Todas as vezes que eu abro a minha pasta, ela tá assim, ó. Quando a gente tira da embalagem, como se fosse uma massa quebradiça, ó. A gente precisa ativar um pouquinho a massa pra gente ter uma massa mais elástica e então fazer o trabalho no bolo. Aqui, como eu vou cobrir a lateral, eu não vou precisar de toda essa pasta, então eu vou tirar um pedaço. E esse restante, eu já posso colocar dentro de um saquinho. Eu preciso de um saquinho bem fechadinho, pra minha pasta não ressecar. Pode colocar dois, três saquinhos pra você ter certeza que a sua pasta tá bem fechadinha e que não vai ressecar, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, dentro do meu saquinho e ainda coloco num pote hermeticamente fechado pra não acontecer de ressecar. Se ela não entrar, ela vai durar até a validade dela, que é de um ano, tá? E também dentro do armário. Não tem necessidade de geladeira. Então já coloquei aqui no saquinho a minha sobra. Agora eu vou pegar um pedacinho da massa para flores. Deixa eu colocar meu bolo aqui pra assar. Que em cima do fogão ele não assa, né? Então eu vou abrir aqui a minha massa para flores. Também na cor branca, mas vocês encontram outras cores pra comprar. Ó, só da gente mexer na pasta, a gente já sente que a textura dela é diferente. Ela é uma massa de goma bem mais elástica, bem mais firme. E a mistura das duas vai ser perfeita pra gente fazer a cobertura na lateral. Vou tirar aqui da embalagem também, colocar num saquinho. Posso colocar o rótulo grudadinho do lado de fora da minha pasta, porque aí eu vou saber validade, lote, qual tipo de pasta é. Mas é o mesmo processo, bem fechadinho dentro de um saquinho e dentro de um pote hermético. Se eu quiser colocar o rótulo aqui em cima, ó, prendo com uma fitinha durex e aí eu vou ter certeza da validade do rótulo e de qual pasta se trata, né? Se bem que só de vocês pegarem nela vocês vão sentir a diferença, mas assim é legal pra você guardar a validade. Agora, vou fazer a mistura das duas. Pasta americana com massa para flores. Vamos misturar elas ativando a goma e sovando como se fosse um pão na minha bancada, tá? Não precisa ficar puxando, nem esticando, pra não entrar o ar. Ó, tem o pessoal que tá falando dos comentários, gente. É só jogar pro lado, que aí vai sair os comentários que vocês vão enxergar direitinho, tá? É cada pessoa que tira o seu. Vou ativando aqui a goma, sovando como se fosse um pão. Já tô misturando massa para flores com pasta americana e ativando a goma das duas. Aqui eu tô trabalhando em cima desse tapete de silicone, então não preciso passar nada na minha bancada, ela não gruda. E procura quando vocês estiverem sovando, não apertar entre os dedos, não sovar esticando a pasta, sempre com o punho, que aí você vai ter certeza que a sua massa não vai entrar bolhas de ar. Então a gente vem ativando, sovando bem. Vocês vão sentindo que a textura dela vai mudar, ela vai ficar uma massa bem mais elástica, ó, do que quando a gente tirou da embalagem. Vou ativar só mais um pouquinho e ela já tá pronta. Depois de sovar, como a gente vai cobrir a lateral, separada do topo, eu vou fazer um cilindro. Aí vocês já podem medir a circunferência do seu bolo, pra você medir se o tamanho do seu cilindro tá bom. a altura do seu bolo, pra você abrir da altura que você precisa. Nenhuma dúvida aí, Grazi? Enquanto não. Nenhuma dúvida. Então eu venho aqui e vou abrindo a minha pasta. Vou abrindo até ficar nos 10 centímetros que eu preciso. Gente, cada dia é uma coisa que tá vendendo aqui, né? Tem dia que é o carro do ovo, hoje é o carro da parronha lá fora. Ó, então abro. Já sei que o tamanho já é suficiente. A largura também. Tô só tirando as marquinhas agora do meu rolinho, ó. Então vou forçar aqui um pouquinho com esse rolinho maior, só pra tirar as marcaçõezinhas que ficaram do rolinho menor. Agora eu já acerto essa partinha de baixo. Deixo ela retinha. Vou pegar um terceiro saquinho, né? Porque aqui a gente agora tá com a pasta misturada. Já não é mais pasta pura nem massa para flores. Já é a mistura das duas. E aqui o meu bolo já está com a gordura. Vou posicionar primeiro essa parte de trás, encostadinha no meu bolo. Jogo essa pra frente. Abraçou esse lado do bolo, eu venho com o outro, ó. acomoda bem no bolo. E a gente vai acertar essa quininha aqui, ó. Essa divisória. Então eu tiro um ladinho, corto, puxo esse excesso, venho com o outro por cima, que aí ele vai marcar aqui, ó, essa divisória pra mim, vai fazer uma lombadinha, e eu vou saber aonde vim com a estequinha pra cortar, ó. Tiro o excesso, já guardo. Verdade, Patrícia, é música de fundo. Eu vou falar pra Rosa pra gente padronizar esse carro da pamonha pra ter em todas as lives. ó, a Maria de Fátima tá perguntando se a chocopasta trabalha da mesma forma. Mesma forma. A gente vai usar ela aqui, vocês vão ver. Ó, eu tô unindo aqui pra deixar o mais imperceptível possível essa junção, vou vir com o meu alisador, alisando bem, ó, vou dando apertadinhas com o dedo, dando carinho, pra gente deixar bem suave essa junção aqui, ó. Então, dá bastante carinho nela. Vou unindo. Ó, e aí eu venho com o alisador em toda a lateral. Aqui nessa parte de cima eu já vou tirar esse excesso, porque eu não vou deixar tudo isso, tá? e vou deixar só uma bordinha de nada. Então, primeiro eu vou tirar o excesso, depois eu venho acertando. Ó, com uma tesourinha eu vou recolher esse excesso maior, só pra não sobrar tanto aqui. Já guardo. E vou alisando, ó. Aliso. Toda a lateral. Tá vendo essa partinha aqui embaixo, ó, passou um pouquinho? A gente força mais ela pra baixo, pra gente já cortar essa sobrinha, ó. Venho aqui com o meu estilete, e recolho essa sobra na parte de baixo. Na parte de cima, agora eu vou deixar tudo em pezinho, ó, pra me cortar na altura que eu quero. Eu vou deixar uma bordinha bem baixinha, tá? Um meio milímetro, não chega nem ser um centímetro. A Nanda tá perguntando se fizer o bolo fake com pasta americana, quanto tempo dura? Aí depende muito da sua região. se for uma região seca, ele vai secar, ficar extremamente firme e ele vai durar pra sempre. Só tem que tomar cuidado pra guardar num lugarzinho escuro, né, porque senão ele queima a cor. Agora, se for uma região muito úmida, aí a tendência dele é melar. Aí eu aconselho vocês a colocar num saquinho bem fechado, que é pra poder conservar e não receber umidade pra ele não começar a suar, tá? Aqui em casa, como é bem sequinho, eu moro no décimo sexto andar, então ventila bastante. Ele dura muito, meses. Ó, aqui eu tô deixando só uma bordinha pra fora e tô acertando aqui, ó, parte de cima com o dedo. Só uma bordinha baixinha, ó. Tô cortando esse excesso e acertando aqui, ó. Aqui como a gente tá fazendo a xícara de café, né, uma canequinha de café, essa bordinha vai ser só pra representar a xícara. Na verdade, é mais uma caneca, né, porque é retinho, a xícara, ela tem aquela curvinha na borda, que vai ser uma canequinha de café. Ó, então tô cortando, dando carinho com os dedos pra não deixar marcado do corte. Vou fazer isso em toda a bordinha. Quem foi que perguntou sobre a caneca? Ou sobre o bolo fake? Ah, Nanda. Nanda, já aproveita que você perguntou e já fala que região você é. pra gente saber se aí é quente, se aí é frio, pra gente conseguir te dar mais dicas aí. Saber onde você mora. Ó, então vem aqui, tirei toda essa bordinha, vou dando carinho com as pontinhas do dedo e dando uma puxadinha pra cima, ó. Bem levinho, só pra dar uma afinadinha aqui nessas bordinhas. Vou guardar o excesso da minha pasta. já deixei essa bordinha sobressaindo. Vou dar mais carinho aqui na lateral, fazendo movimentos circulares pra tirar qualquer marcação que tenha. Qualquer tipo de marquinha a gente já vai tirando agora com o alisador. E vou fazer uma colinha pra gente colar pasta americana aqui no tabuleiro, meia base no tabuleiro. A Maria pergunta quantos centímetros tem esse bolo? Meu bolo tem 15 centímetros por 10 de altura, Maria. É do tamanho da forminha que a gente colocou pra assar o bolo, só que aquela é mais baixinha, né? Ó, vou pegar um pedacinho de pasta pura, vou umedecer na água. umedeço com um pouquinho de água, ela vai virar uma colinha como se fosse uma melequinha e eu vou colar aqui a minha base. ó, feita essa melequinha, posiciono o meu bolo, pressiono, quando essa melequinha secar, ela vai ficar extremamente seca e vai prender bem a minha base aqui no tabuleiro, tá? Se, assim que a gente começa a fazer, ele ainda fica um pouquinho lisinho, mas depois ele realmente gruda e vai ficar bem seguro aqui. Então, aqui a gente já fez a primeira base que foi a cobertura. A gente já juntou com a boca seca. Ó, e se vocês quiserem também já comprar as pastas tingidas, na embalagem de 500 gramas, vocês encontram 20 cores diferentes pra comprar, tá? E os liquid gel da Arcollo são 44 cores, se vocês quiserem tingir. Então, depois de cobrir o meu bolo, eu vou pegar essa mesma pasta que a gente cobriu a lateral, vou fazer só uma tampinha em cima, mas essa tampinha não precisa nem cobrir a base de cima inteira, só o meinho, tá? Porque a gente vai fazer uma bordinha de contenção antes da gente colocar o glacê real, que o glacê real vai imitar o café. Então, eu vou vir aqui. A Nanda, ela tá na Vila Formosa, na Zona Leste. Ah, então é aqui pertinho da gente. Então, ele aguenta bastante aqui. Se não tiver muitas árvores perto, se sua casa não for úmida, ele aguenta bastante. Nanda, eu aconselho você guardar dentro daqueles saquinhos que a gente coloca lixo, porque além de você deixar bem fechadinho, pra ele não entrar ar, pra não ressecar, não receber umidade, não melar, ele ainda fica escuro pra não clarear a cor. Aí você consegue usar por bastante tempo. Ó, então abri aqui uma pasta, vou fazer uma bolinha pra gente colocar no topo, no olhômetro mesmo, tá? Deixa eu ver aqui se cabe. ó, coube, e aqui eu posso tirar até esse cantinho, que tá passando um pouquinho, porque a gente não precisa da lateral totalmente coberta. É mais pra tampar aqui o meinho mesmo. Então, coloquei, tampou esse meinho, agora a gente vai fazer com pasta americana no bico de confeitar uma decoração na lateral, tá? Então eu vou vir aqui com a minha pasta pura. Agora a gente faz com pasta pura pra ela ser mais macia, pra gente conseguir fazer o trabalho, tá? não tem necessidade de ser misturado com massa para flores. Vou pegar um saquinho de confeitar e vou colocar um biquinho nele. O meu é 1M e a gente vai fazer uma decoração com pasta americana no bico de confeitar, tá? Então aqui, ó, tem duas maneiras da gente fazer essa decoração. Eu vou fazer uma e depois eu explico a outra. Vou pegar a minha pasta, colocar um pouquinho de água, deixa eu pegar aqui um potinho pra me colocar água. Ó, um pouquinho de água com uma colherzinha eu vou colocar um pouco de água na minha pasta, ó. Água mesmo, tá? Misturo. A gente tá fazendo aquela mesma melequinha que a gente fez pra colar a pasta americana, o meu tabuleiro, o meu bolo no tabuleiro, é a mesma, tá? Então vem aqui e vou colocando até eu sentir essa pasta amolecendo, ó. Consigo fazendo um biquinho perlé, esse mesmo trabalho, que aí você consegue fazer bolinhas no seu bolo, como se você estivesse imitando o que você faz com glacê real. Então a gente tá amolecendo a pasta aqui com água. Ó, vou colocando, misturando e sentindo a textura. É claro que ela vai ficar pegando um pouquinho nos dedos, né? Aqui você tá molhando a pasta, tá tirando ela da textura original que ela vem. Então ela vai ficar um pouquinho pegajosa, é normal. Se for no biquinho perlé, deixa bem molinha pra ela sair com mais facilidade. Vou passar até um pouquinho de gordura na mão pra ela não grudar muito. Ó, misturo. A Nanda tá perguntando se pode fazer esse trabalho no chantilly. No chantilly não, porque aqui a gente tá trabalhando com pasta americana. Se você colocar chantilly na pasta americana, você derrete a sua pasta. Por isso que a gente vai fazer o trabalho com pasta. Poderia ser o glacê real, que é o mesmo que a gente vai utilizar na parte de cima do nosso bolo. E aí você pode fazer esse acabamento batendo do glacê real também. Aqui eu tô mostrando com pasta pra mostrar uma segunda opção pra vocês. Ó, vou amolecer só mais um pouquinho. Misturo. Você vai sentindo que ela vai ficando bem molinha mesmo, ó. Bem facinho de sair de sair do bico. Vai ficar assim melacadinha, normal. Você tá colocando água na sua pasta. Não tem como não mudar a textura dela. E eu acho que essa textura tá boa. Ela tá bem molinha. Já vai ser fácil da gente conseguir tirar. Vou colocar aqui dentro do meu saquinho e já vou lavar a minha a mão. E o bolo já tá chegando. E o cheiro de café vai subindo, né? Deixa eu lavar as mãos. Tirar essa linha daqui. E vou encerrar essa pasta agora. Você consegue fazer pitanguinhas. Tem que forçar um pouquinho que ela ainda não tá tão molinha. Acho que podia ter amolecido até um pouquinho mais. Ó, vou fazer aqui o acabamento nas bordinhas que é pra imitar aquele efeito de chantilly, ó, em volta da contenção do nosso bolo. Aqui você tem que forçar um pouquinho, né? É pasta, ela não é tão mole quanto o glacê. Vou empurrar mais pra baixo. Ó. E aqui eu vou cortar o excesso. Deixar assim pra unir. E a gente fez como se fosse uma contenção em volta do nosso bolo. Pra fazer como se fosse um glacêzinho que a gente colocou antes de ter o café dentro. Tem umas pitanguinhas que eu tenho? Deixa eu mostrar. Essas daqui eu fiz ontem com outro tipo de bico. Foi com este bico aqui que é mais aberto. Esse aqui não formou muito bem não. Essa pasta volta a secar, tá? Do jeito que ela tá aqui meladinha é só deixar aqui paradinha que ela vai voltar a secar. E essa aqui formou o biquinho bem. aí vocês tem duas opções pra fazer esse trabalho. Eu umedeci a minha pasta com água pra conseguir fazer esse acabamento ou vocês podem colocar bastante gordura vegetal hidrogenada e dar uma aquecidinha no microondas 10 segundinhos mistura bem e coloca no saquinho só que sai mais difícil tá você tem que apertar mais porém a pitanguinha você consegue tirar melhor do que quando é com água eu acabei de fazer o teste aqui da pitanguinha e ela não ficou tão legal já com a gordura aquecida fica bem certinha a pitanguinha depois ela seca vocês conseguem levar pra onde vocês quiserem aí vem o porquê eu não faço essa contenção com glacê real a gente vai trabalhar com glacê hoje também só que eu vou trabalhar ele misturado com água e já consigo aplicar se eu quiser fazer o glacê real eu preciso bater na batedeira então às vezes você quer fazer apenas um acabamento não quer ter o trabalho de ligar sua batedeira de esperar os 10 minutos que o glacê pede para ele formar quando você coloca para bater o glacê você tem que bater por 10 minutos em velocidade média que é para ele formar para você conseguir trabalhar com bico às vezes você não quer ter o trabalho de esperar ou você já quer adiantar alguma outra coisa você já pode fazer com a pasta e mesmo que você vai utilizar o glacê a gente vai utilizar ele fluido então eu vou colocar ele só no meio fluido misturado com água não preciso de batedeira mas se você quiser fazer o processo com glacê também pode bate ele os 10 minutos que pede em velocidade média mesmo alguma dúvida gente alguma pergunta faz aí pra gente se você ficar com alguma dúvida sobre deu pra entender aqui o porquê que a gente fez com a pasta e não com glacê depois ela seca aqui ela ainda tá bem maleável tá vendo depois ela seca então eu só não fiz com glacê pra não ter trabalho de bater os 10 minutos mas pode ter sido feito com glacê também porque a gente vai utilizar ele aqui hoje tá então eu já tenho aqui um pouquinho do meu glacê o glacê que eu tô utilizando é este aqui dark color ó glacê real dark color que é o mesmo ó as instruções aqui atrás tá vendo que pede pra bater por 10 minutos se eu quisesse formar bico com ele eu bateria por 10 minutos tá como eu já fiz essa contenção com a pasta eu vou fazer ele só fluido que aí eu não preciso de batedeira só misturar com água pra gente preencher dentro pra imitar o café agora vou vou voltar aqui vou colocar um pouquinho de água aqui no meu glacê vou colocando aos pouquinhos e vou mexendo e aqui como a gente quer imitar o café eu vou tingir de marrom então eu vou colocar aqui um pouquinho do meu corante marrom misturar pra ver se a quantidade de água já é suficiente eu acho que não mas eu não gosto de colocar de uma vez pra não correr o risco de passar do ponto e aí eu venho adicionando ops acho que eu não fui feliz no tamanho do meu pote vai colocando aos pouquinhos porque o glacê às vezes ele tá duro do nada quando a gente coloca um pouquinho mais de água ele já fica bem molinho então toma cuidado pra não ir colocando de uma vez pra não amolecer demais a Rose falou que com a pasta o trabalho é melhor é com a pasta a gente faz cada trabalho lindo colhindo né Rose as pitanguinhas ó aqui tá vendo com o marrom que a gente tingiu deixa eu tirar aqui esse pozinho que eu sou a bagunceira tá vendo que o marrom que a gente tingiu ele fica um marrom mais abertinho ó parece como se fosse um marrom telha mas como a gente quer imitar café eu vou colocar um pouquinho do corante preto misturado pra ele ficar aquele marrom mais escuro deu pra ver? agora sim então eu vou vir aqui ó e vou colocar um pouquinho do meu corante preto algumas gotinhas é melhor tingir com o marrom antes de colocar o preto não pode colocar misturado ó ixi acho que eu coloquei preto demais a exagerada gente olha o que eu fiz com o preto meu café ficou quase preto aqui essa é a prova que os corantes da cola é realmente bem escuro até passou aqui da cor que eu queria deixa eu ver se eu põe o meu copinho pra me voltar um pouco colocar um pouquinho mais do glostê aqui só pra me voltar um pouquinho nessa tonalidade ó desastrada que eu tô hoje ó vou colocar um pouquinho do branco vou misturar com um pouquinho deste só pra me voltar um pouco a cor e um pouquinho de marrom a Luciane tá perguntando se pode usar sem bater sempre que quiser com fluido e se pode usar em biscoito sim o fluido pode agora se for pra montar bico não agora o fluido toda vez que você precisar você pode fazer assim sem bater pode fazer drip cake com ele agora se for pra fazer formando bico aí a gente precisa da batedeira ó agora voltou gente a cor que eu queria que é aquele marrom bem escurinho só que não preto né eu tinha dado uma exageradinha aqui no preto olha colocar só mais um pouquinho de água pra ele ficar mais fluido quando ele cair com mais facilidade do garfo aí a gente sabe que tá bom que ele vai misturar bem ó tá vendo como ele tá escorrendo bem então aqui já tá bom agora eu vou colocar dentro de um saquinho o meu saquinho é um saquinho desse que a gente coloca cone tá cone trufado vou adicionar o meu glacê aqui dentro vocês viram também quando vocês passam do tom como é fácil clarear né volta com um pouquinho do branco acrescenta e aí você clareia fácil mas toma cuidado pra não passar do tom ó vou fazer um furinho aqui na parte de baixo e vou espalhar aqui dentro pra gente fazer agora o preenchimento do café então vou rodando e a gente deixa ele bem fluido que é pra ele misturar bem ó quando a gente coloca uma camadinha do ladinho da outra ele já vai se misturando e virando uma coisa única ó ó o bolo no forno vou olhar ó ficou aquele marrom bem cara de café mesmo então vem aqui preenchendo todo o espacinho posso dar batidinhas pra ele espalhar bem ó e fazer esse preenchimento deixa eu olhar aqui meu bolo gente até esquecido tá ótimo gente assistentes são bons por isso né quando a gente esquece alguma coisa a gente tem eles pra lembrar olha a maciez desse bolo então ele não perde a textura de maneira alguma mesmo que a gente coloque o café eu vou cortar depois pra vocês verem viu como ficou aqui pode espalhar direto sem uso da manga a Patrícia tá perguntando pode eu acho que com a manguinha você espalha melhor e ele vai unindo mas se você quiser jogar aqui pode porque ele tá bem fluido ele vai espalhar mas dessa maneira acaba sendo mais fácil pra você não fazer muita bagunça parte e aí se vocês quiserem fazer esse acabamento também com glacê batida aí fica a critério de cada um então depois de ter feito isso eu já tenho aqui ó alguns acabamentos que a gente vai usar na decoração desse bolo tá a alcinha da caneca o coraçãozinho que a gente vai colocar em cima e o palitinho de sustentação eu vou apoiar lá e a gente faz outros juntos tá então aqui eu vou vir com o palitinho de dente pra segurar a alcinha da minha caneca deixa eu escolher onde eu quero que seja a frente do meu bolo a gente sempre escolhe né pode ser essa daqui e aí eu vou vir aqui na lateral e vou furar já tô com a minha alcinha aqui então vou marcar a minha alça pra mim saber até onde ela vai e coloco o palitinho ó a alça você faz um dia antes pra ela secar bem isso isso mesmo e a gente cola com o cmc da color ó ele vem assim um pozinho misturado com água ele vai virar um gel aonde a gente faz a colagem dos detalhes ó uma colherzinha de café do pó do cmc 50ml de água deixa hidratar sozinho e ele vira esse gel que a gente usa pra colar todos os detalhes então vou vir aqui com um pincelzinho vou passar aqui a colinha no palitinho que a gente já introduziu e vou encaixar a alcinha ó a gente vai fazer outra alcinha juntos mas o legal é isso você fazer com antecedência pra dar tempo de secar e ela ficar durinha firmezinha assim e a mesma coisa o coraçãozinho e o palitinho que a gente vai colocar tá ajeitar aqui a salsinha ó vou introduzir aqui no meio já o palitinho o meu é fake então não tem importância ser um palito de churrasco se o de vocês for incomestível pode ser um palito de pirulito maior daqueles mais compridinhos e vou passar já a colinha aqui em cima ó pra gente posicionar também o coração olha como já vai ficando legal então pra fazer o coraçãozinho eu usei um cortadorzinho da Bluestar ó a Rose quer esse bolo ó vou escolher aqui um tamanho que eu acho legal pra o tamanho do bolo que eu estou e a gente vai fazer agora o coração na parte de cima posso utilizar aquela sobrinha de pasta que foi na lateral antes disso gente eu vou fazer a marcação na verdade era até pra mim ter feito eu já estava esquecendo vou fazer umas marcações no meu bolo pra fazer um efeito de umas ranhorinhas ó quando vocês cobrirem já pode fazer essa marcação porque com um bolo mais fresquinho ele marca melhor tá ó então eu vou vir aqui só pra fazer umas ranhorinhas pra mostrar um acabamento diferenciado na nossa caneca pra não ficar tão estático né tão reto parecendo que a caneca tá engessada ó tipo tipo que a gente fez naquele bolo do caminhão que a gente fez essas marquinhas então não tem altura certa só vim marcando as tirinhas fazendo ranhorinhas com qualquer estequinha só pra dar esse efeito deixa eu virar aqui olha como fica diferente ó o lado que tá marcado do outro sem marcar bastante né então eu vou marcar aqui por dentro também ó como se fosse um acabamento da nossa caneca fica bem bonitinho e o legal é que não tem é lugar certo né a marcação é bem regular mesmo não precisa se preocupar de sair retinho e assim eu vou fazendo em toda a volta do meu bolo o que que vocês acharam ficou melhor com essa marquinha da da caneca com a marcação fala aí pra gente melhor marcado ou sem marcar e venho marcando tudo ficou bem diferente com a marcação gente o bolo ainda tá escorregando aqui porque ainda não secou aquela colinha que a gente colou depois de seco ele fica bem firme aqui e ele não sai do lugar tá por enquanto ele ainda tá molinho ele fica dando essa escorregadinha mesmo ó como fica diferente ó a Rose disse que ainda tá mais linda a Carla falou ficou melhor a Patrícia também gostou a Cláudia vai dar de presente a Cláudia que legal faz sim pra dar de presente Fabiana gostou também pra uma pessoa que ama café vai ser um presente maravilhoso hein ó e aqui eu vou ativar a goma da minha pasta essa pasta é aquela massa que tá misturada com massa para flores então é pasta americana com massa para flores eu já vou aproveitar ela pra fazer o coração tá então vou vir aqui fazer uma bolinha abrir abre mais grossinho porque a gente precisa passar o palitinho dentro né então ela tem que tá um pouquinho mais grossa vou cortar aqui o meu coração ah detalhe vocês podem cortar esse coração dentro do saquinho pra fazer aquele efeito boleado já ó nas pontas então eu vou pegar um saquinho e vou cortar aqui dentro porque aí já faz esse efeito de bolinha nas pontas arredondado abro grossinho coloco dentro do saquinho ó e venho com um cortador e corto a Maria perguntou se ela pode usar só a pasta americana pra fazer os detalhes pode sem misturar com com massa para flores na lateral eu não aconselho muito Maria por quê? porque a nossa pasta ela é extremamente macia se você for cobrir o bolo inteiro aí pode ser só pasta americana se você quiser essa bordinha saindo pra fora eu aconselho misturar com a massa de flores porque ela vai te dar estrutura pra você levar no seu bolo se você tiver com a pasta pura ela vai ficar toda molinha parecendo que tá caindo e vai te dar mais dificuldade então como a gente já precisou da massa de flores pra fazer isso aí eu já tô utilizando a sobra dela pro coração zinho mas se você tiver feito com pasta pura mesmo sabendo que vai te dar um pouquinho mais de trabalho na hora de fazer esse coraçãozinho você pode misturar com o cmc da cola porque aí você deixa esse coração mais firme e então você vai ter a secagem dele rápida também tá mas aí é o pó não é a colinha é o pozinho mesmo que você mistura na pasta a Nathalia tá perguntando do que é o bolo de hoje tema café mostra aqui pra ela pros apaixonados por café a gente fez uma massa de café também não tá salva nesta live tá salva no anterior porque a live caiu a gente teve que voltar ó e aqui eu vou pegar um palitinho já vou fazer o furinho aqui embaixo pra gente já guardar com esse furinho ó vou tipo parafusando tá vendo que eu guardo com esse furinho pra depois eu introduzir com facilidade no meu bolo na parte de cima eu fiz umas marcaçãozinhas pra me seguir ó tá vendo aqui ó que eu desenhei ó aqui foi só sombreado então eu venho aqui ó e faço uma marcação bem levinha pra mim me basear nela ó bem levinha que aí eu consigo seguir o sombreado por esta marcação aí eu venho com pedacinho de pasta vou cobrir um pedacinho do palito né que é a partinha que vai aparecer são maravilhosos né Maria os produtos da qual são perfeitos foi Fabiana a live caiu como a gente brinca caiu e ninguém ninguém se machucou ó vou abrir aqui vou passar um pouquinho de colinha a Cláudia tá perguntando a medida do bolo ou da xícara é 10 de altura por 15 de diâmetro coloquei o palitinho fecho corto o excesso e vou girando para os lados para afinar para colar bem no palito e para tirar o excesso então vai jogando assim só girando ele com as pontinhas do dedo e aí a gente vai cortar eu já sei que aqui nessa ponta eu preciso introduzir o meu coração então eu tiro o excesso da ponta que é para depois eu introduzir o coração e eu já sei que aqui eu vou precisar introduzir dentro do bolo então eu deixo só um pedacinho que é o que eu quero que apareça esse vai ir para dentro do bolo e o de cima para dentro do coração por que que eu tiro esse excesso de pasta porque se eu mantenho ele quando eu colocar no bolo essa pasta vai subir e vai ficar tudo marcadinho aqui tudo engrovinhadinho então a gente tira tá aí eu já aproveito essa pasta ui peguei a outra que você foi pro chão pra gente fazer as gotinhas pra imitar como se estivesse escorrendo da sombrinha do café do coraçãozinho então eu vou fazer uma bolinha uma coxinha bolinhas e coxinhas obrigada Rose obrigada Maria ó então aqui vou passar aqui a colinha no meu palitinho venho com as coxinhas e vou dando umas algumas penduradinhas ó pendurei algumas e deixo secar assim então deixo secar o meu palito assim e o meu coraçãozinho assim e a mesma pasta também que eu cobri a lateral eu já posso fazer a alça da feneca que é a que tá misturada com massa para flores então eu vou ativar a goma fazer uma bolinha e um cilindro são tudo peças que eu tive que adiantar porque elas precisam estar seca pra gente levar no bolo a alcinha precisa estar bem sequinha pra quando a gente colocar ela ficar nesse formatinho o coraçãozinho durinho lá em cima então são tudo coisas que a gente faz com antecedência ó dobro tiro o excesso deixo do tamanho que eu quero que seja essa alça ó dou o formatinho que eu quero nela e já furo também com palitinho pra já deixar o furo igual no coração já venho aqui ó furo os dois ladinhos pra já secar com furinho e mantenho na posição que eu vou usá-la pra ela secar com este formato aí a chocopasta é deixa eu abrir essa daqui ó a gente vai fazer o nome e também vou decorar aqui essa alcinha ó então vou vir aqui vou abrir um pouquinho olha que cor maravilhosa gente que é a chocopasta já posso também tirar da embalagem porque se a gente mantém aqui resseca né então já vou tirar já vou passar pro saquinho também gente compartilha a live convida mais pessoas pra assistir aqui com a gente tem bastante gente que tem dúvida como trabalhar com a pasta então vocês vão ajudá-las ó vou sovar a minha chocopasta bem legal né Marli o tema obrigada Fabiana Silvana ó vou fazer aqui um cilindrinho uma cobrinha bem fininha só pra gente decorar aqui ó essa alcinha então eu venho colo essa cobrinha e corto o excesso dou uma pressionadinha pra grudar e a alcinha tá pronta a gente só precisa deixar secar pra ela ficar assim ó nesse formatinho que tá essa outra aqui que eu já coloquei ó aí eu já vou fazer as letrinhas vou abrir o marrom as letrinhas a gente vai utilizar um cortadorzinho que já são os formatinhos da letra ó então eu vou escrever aqui o café cortar a letrinha café o nomezinho dou uma balançadinha pra tirar as rebarbas isso é pra gente colocar na frente tá e vou fazer um cortezinho que é o assentinho tá só uma ó venho aqui vou fazer o furinho dentro da letrinha e a letra aí ó eu não quero cortar só com o cortador normal porque eu quero fazer aquele que tem a perninha na parte de cima e na parte de baixo então eu vou cortar no olhômetro tá então eu vou vir aqui ó vou cortar reto e reto tirar o excesso na lateral então eu cortei aqui um quadradinho e vou vir cortar aqui ó na parte de dentro porque eu quero aquele I que fique com as perninhas ó então eu vou vir aqui corto tirar aqui o excesso das laterais ó aquele I que tem as perninhas agora eu vou posicionar essas letrinhas numa pasta branca deixa eu passar água na minha mão pra tirar aqui o excesso do corante marrom e com uma pasta vermelha eu vou fazer um coraçãozinho tá pra gente colocar o amo café aqui então eu vou vir aqui ó com uma pasta vermelha e vou cortar um coraçãozinho que fique mais ou menos do tamanho desse I que a gente cortou agora acho que esse daqui tá bom cortei agora com a pasta branca que a gente vai posicionar já tô quase acabando com aquela pasta que tem a misturinha ó que é aquela que a gente misturou pasta para flores deixa eu tirar um pouco aqui dessa bagunça eu já tô até sem espaço aquela que a gente misturou massa para flores com pasta americana então eu já tô aproveitando ela toda nesse bolo vou abrir e vou colar agora as letrinhas ó então eu vou passar a colinha na minha letrinha I essa letrinha I eu vou cortar ela separadinha então eu vou colocar ela aqui o coraçãozinho também eu vou cortar separadinho posso colocar ele aqui agora já o nome café eu vou cortar junto então eu vou posicionar ele um do ladinho do outro retinho aqui ó a letra E e o assentinho aqui em cima agora a gente vem com o estiletezinho e vai cortar em volta ó deixo uma bordinha branca e corto o coraçãozinho tiro o excesso mesma coisa aqui com a letra I vou deixar uma bordinha essa bordinha é para a gente dar uma sombreadinha nela para fazer uma gracinha aqui no bolo eu poderia fazer essa sombrinha de outra cor talvez marfim deixa eu tirar aqui esse excesso para mim acertar aqui cortei também a bordinha e no café eu vou cortar em volta de tudo vou vir aqui e usar todo o contorno o assentinho contornei tudo e agora a gente vai sombrear pegar um guardanapo vou apoiar aqui o coraçãozinho que a gente fez os meus corantes a gente vai usar os corantes da Lully Candy o meu corante marrom eu sempre falo para vocês que ele é mais escurinho assim ó então eu gosto sempre de misturar com vermelho mas quando vocês forem comprar já compram um marrom mais clarinho que aí vocês não vão se preocupar em ter que fazer essa mistura o meu já está quase acabando logo logo eu vou comprar um marrom mais clarinho ó faço a mistura dos dois tiro o excesso e aqui eu vou seguir aquele desenho que a gente fez ó fazer um contorninho aqui aquela marcaçãozinha que a gente marcou ó vou seguir ela a Fabiana disse que é uma ótima técnica perfeito obrigada Fabiana ó venho pode dar uma sombreadinha em volta para não ficar tão retinho tão certinho e venho marcando tá vendo mostra isso que está no bolo para o pessoal ter ideia mesma coisa vou fazer agora com o coraçãozinho só que agora eu só vou dar uma sombreadinha assim nas pontas ó com um pouquinho só de corante na parte branca e posso também sombrear um pouquinho aqui ó nessa parte vermelhinha só nas bordas vocês sabem vocês sabem que eu gosto de usar bastante corante como sombra né fica bem bonito o trabalho vou fazer isso com esses dois também ó sombrear aqui as pontinhas e o corante marrom eu uso demais para fazer sombra porque o preto às vezes eu acho que ele fica muito escuro e aí o marrom fica uma cor bem bacana sem deixar escuro demais ó o marrom ó o nome café e a letrinha aí feito isso a gente vai posicionar agora na frente do nosso bolo então vou vir aqui vou posicionar primeiro essa letrinha aí passar a colinha e colar e o coraçãozinho do lado eu vou colar e já viro aí ó e agora o nomezinho café passa a colinha e posiciona olha que coisa fofa que fica deixa eu limpar aqui a bandejinha que eu sujei olha que não saiu agora sim ó aí aqui também eu posso passar uma sombrinha ó nesse daqui que tá secando em volta das alcinhas e deixa essas pecinhas secarem separadas ó vou passar também uma sombrinha aqui nessas gotinhas e depois de seca a gente só posiciona no bolo deixa eu colocar esses pozinhos pra cá pra mim não fazer bagunça agora vamos lá fala o que vocês acharam isso mesmo quem quiser trocar o lado também da alcinha da xícara Marília Marília você chegou atrasada a gente já encerrou mas a live tá salva e eu aconselho vocês assistir as duas tá porque caiu a primeira mas na primeira a gente fez uma massa de bolo com sabor de café maravilhosa e agora a gente fez a decoração obrigado Rose Fabiana obrigado oi Natália obrigado Nath obrigado Edinei Rose Grazi Maria Caixa Soares Oliveira muito obrigado deixa eu só partir aquele outro que a gente assou pra vocês verem como fica macio por dentro ó vou soltar aqui a bordinha como a gente forra papel manteiga só no fundo a lateralzinha não tá solta né vou pegar aqui um prato ó vou tirar o papel manteiga do fundo olha que massa macia gente porém ela tem bastante estrutura ó extremamente macia mas não perde a estrutura muito boa cheirinho de café já tá subindo aqui só de a gente partir ela fica um sabor muito bom uma dica de recheio de bolo pra essa massa creme parcer da alcola a gente já fez aqui nas lives creme parcer é a frio com chocolate ao leite uma ganache ao leite fica perfeito dá uma voltadinha aqui nas lives que a gente já fez esse recheio aqui e é uma opção muito boa então muito obrigada a todos obrigada Rosa Glória Maria Silvana Rose Grazi muito obrigado meninas até a próxima se Deus quiser fiquem com Deus e até e até a próxima tchau Obrigado.